E aí Tá 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 Voltamos e vamos agora falar da vida alheia Ah não, Fernanda Boa tarde, buvona Aí, chupa quer de uva Perra cora Ai, chupa quer de uva Eu adoro um buqueque Esse clima, ó que maravilhosa Esse clima de chupa quer de uva Deixa eu mandar dois beijões aqui Quando eu vou dizer nome, tá? Foram duas pessoas que comentaram lá na foto. Postaram uma foto minha na TV, tá bom? É belíssimo, uma galinha, colorida. Aí uma disse horrível comigo e outra não tô assim, boca feia. É inveja, amiga, é inveja. Linda, a boca mais gostosa do Nordeste é essa daqui. Eu tenho que dizer, eu te abençoe. Amigas, eu falei que não é pra dar ibope ao rei. Então tem que eu não falei nome, a gente não tá falando pra não dar ibope. Meu Deus, é muito rancor, viu? Pra horrível, você falou o quê? Pra horrível, eu botei o quê? Eu botei assim, beijo lindona. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Agora isso não faz uma prece antes de dormir. É só na hora do coisa, é só Deus te abençoe. Aí ontem foi o dia, né, do combate LGBT com o dia, que é um dia de mais amor, que é todo dia, gente. É mais amor ao próximo, mais amor à humanidade, Albuquerque. Aos humanos. Apenas, meu amor. E ó, beijo. Continua comentando lá, porque dá encaixamento no Instagram da TV também. Inveja, meu amor. Você acha que é? Porque você é gostosa. Eu posso só levantar pra que eu tô malhando? Levanta, é, Betão. Eu queria só levantar, que eu voltei pra academia. Menina! Só se eu me faça uma volta, Albuquerque. Por favor. Ai, gente. É mentira. Vai, vai, vai. Prega. Ó o Dabinho, né? Nada. Tu voltou pra academia, foi? Tá mentira. Amiga, é mentira. É mentira. Voltou. Vamos lá. Obrigada pelo... Gente, vamos entrar. Obrigada. Obrigada, meu amor. Eu que agradeço. Marcelo Marques, Marcelo Marques, tá mandando um beijo. Voltou, não foi Marcelo Marques. Foi isso. Ó, gente, é o seguinte. Eu confesso que eu não conhecia o trabalho do MC Kevin. Comentei com as meninas quando eu vi a situação. Mandé, a gente tem um grupo, né? Que compartilha as notícias dos universos dos famosos. E aí eu fiquei, meninas, eu não sei se vocês conhecem, mas ó, tá rolando isso aqui. E a partir daquela história, muitas outras surgiram, né? E aí a polícia divulgou primeiro o laudo ontem, que realmente foi traumatismo craniano, né? A causa morte do Kevin. E veio à tona novos personagens nessas histórias, né, meninas? Foi, Nanda. Realmente, né? Boa tarde a todo mundo que tá acompanhando o Com Você. E agora, nos babadinhos, a gente, claro, não podia deixar de falar sobre esse assunto, que desde ontem não se fala outra coisa. Inclusive, até os programas nacionais que tratam aí questões de polícia, policial. Kevin entrou muito nisso, né, Nanda? Realmente, a gente não conhecia, mas pelo que a gente entendeu, ele fazia muito sucesso ali pelas bandas de São Paulo, Rio de Janeiro, com apenas 23 anos. O que chamou a atenção também, Nanda? Vocês já perceberam que em algumas situações, algumas pessoas que morrem começam a bombar na internet? É. Ele ultrapassou a marca de 10 milhões de seguidores. Ele já tinha 9, 8, né? Então, assim, é muita gente que se interessa. Eu costumo excluir, tá? Mas não tem sentido, né, Maguinha? Eu sei que é uma pessoa que morreu, eu vou lá e excluo, que Deus abençoe. Exatamente. E aí, a gente tá vendo aí a imagem dessa mulher, que ela, vai rodar aí algumas fotos, né, esse é o Kevin, pode colocar em tela cheia, Jaime, pra gente, valeu? O Kevin, né, todo tatuado, estiloso. Achei ele bonito, Maguinha. Achei também. E eu quero... E lembra esse e-mail. Lembra? É verdade. E aí, o que foi dito, né, a gente ontem tinha dito, e aí, o que que aconteceu? Ele tava no quarto de hotel, aí foi pular de uma varanda pra outra, mas não tinha como. E o que foi dito, né, que a esposa dele estava nesse mesmo hotel que ele, ele tinha feito um show, inclusive, da madrugada do sábado pro domingo, tinha um vídeo circulando dele com a esposa cantando no maior romance. E aí, o que foi dito é que ele e outro amigo dele estavam andando na orla da praia e encontraram uma mulher que, segundo informações, ela é uma modelo fitness, é isso, Maguinha? Existe modelo fitness, amiga. Assim, eu acho que é modelo fitness, a profissão... É a foto dela aí, né? Olha essa daí. Mas aí ela tem outras profissões também. Isso. E aí, o que foi dito é que ela tinha sido convidada pelos meninos para irem para o quarto do hotel com eles e disse que quando chegou lá, o babado aconteceu. Ela andou correndo aí dos jornalistas. Ela correu, não. Ela saiu da delegacia, quando deu o depoimento, ela saiu correndo. Eu acho, Nanda, que era para ela não falar com a imprensa, né? Enfim. Agora, que correria, não foi, Nanda? Foi um babado, foi um futebol chato. Essa menina saiu logo voada, que chato foi esse, menina? Aí, o que é que foi dito por ela? Que eles tinham tido relação sexual dentro do quarto, inclusive com o Vitor, que era outro amigo do MC Kevin, que estava no quarto com eles. E depois, ela saiu do quarto e foi para a varanda com o Kevin. E lá, o babado, o chato continuou. Aconteceu. Aí, qual foi o grande drama da história? Que disseram que a esposa do Kevin estava chamando ele e ele, para fugir da esposa, para a esposa não pegar no ato do babado, ele tentou pular para a varanda do apartamento de baixo, do quarto de baixo, para que ela não visse fazendo o chato lá na hora. Mas ela desmentiu essa versão. Sim. Ela disse que ela estava dormindo, o mesmo tinha mandado mensagens para ele, mas que ela estaria dormindo. Ela estava, exatamente. Por isso que até disseram assim, foi uma trollagem que fizeram com ele, né? Que disseram assim, ei Kevin, tua mulher está aí. E ela é uma advogada, né? E aí, ela até disse que em nenhum momento se dirigiu ao quarto em que ele estava, que tinha, ao longo do dia, tentado mandar mensagens, perguntando, cadê você, cadê você? Só que não teve nenhum retorno. Ontem, quando a gente mostrou o vídeo daquela musa do Tucuruvi, que deu o depoimento, que disse, ah, foi uma trollagem. Então, provavelmente, a trollagem foi essa. Disse, inclusive, que outro, alguma pessoa que trabalhava com ele, tentou chegar no quarto para entrar e não abriram a porta para entrar também. Então, talvez, a trollagem de muito mau gosto foi dizer, ó, tua esposa está aqui. E ele, na hora, não sei se estava... Ou talvez nem tenha sido trollagem, tenha sido realmente curiosidade. Assim, você não sabe que a pessoa estava lá dentro. Bateu no quarto. Sim, e se estavam no mesmo hotel, né, Amanda? A probabilidade era grande, né? E como deve estar a consciência dessa pessoa que brincou, né? Se foi brincadeira. É uma brincadeira, porque, assim, para essa história, tiveram muitas versões, né? Tiveram muitas... Muitas coisas foram ditas. E aí, a polícia está fazendo realmente, né? Tanto que a polícia não deu a versão final oficial ainda, porque está apurando muitas versões que são dadas. E no velório, a viúva, a gente tem que dizer assim, né, agora, a viúva deu um discurso e falou das amizades e falou que isso aqui, ó, e apontava para o caixão, é resultado de falsas amizades, amizades sendo sanguessuga, enfim, porque ela até disse que durante esse fim de semana teve um mal estar com eles, acabaram brigando. Porque não era para ter nada daquilo, né? Ela não queria que os amigos do Kevin estivessem junto, inclusive esses amigos já deveriam ter ido embora e ficaram. O Kevin teve, inclusive, que descer do quarto em algum momento para pagar uma conta, porque eles passaram do tempo em que deveria estar no hotel. Então, assim, ela se queixou nesse velório sobre as amizades que o Kevin... A gente tem o áudio. Vamos ouvir o que é que ela falou? A mídia está falando aí, é tudo mentira. E briga isso, briga aquilo. Ele subiu para pegar o dinheiro do quarto de um, eu não falei nada. Subiu para pegar o dinheiro para o quarto de um, eu falei, poxa vida, você é otário dos outros, por que que eles não foram embora? Porque era para eu e ele que caiu um casal de amigos nossos. Até a segunda, amigos, casais. Não era cinco, seis, quatro, bagunça na beira da praia. Porque homem casado não anda como homem solteiro. São vidas diferentes. São atitudes diferentes. Kevin tinha 23 anos. Cansei de perdoar, porque eu entendi a vida que ele perdoava. Entendeu? Isso aqui é amizade. Falsas amizades, porque eu tenho amizades verdadeiras. E mesmo eu e ele, todo mundo pediu para não me apoiar, porque eu estava feliz. Eu amei, eu perdoei. Eu e o Kevin passamos um ano e dois meses juntos. E valeu por mais de dez anos de casa. A mídia está falando aí. Enfim, então ela fala das amizades, fala da história do hotel. Então, assim, na delegacia teve um desentendimento dela com a moça que estava com ele. A gente mostrou... Se cruzaram as duas. Em algum momento teve uma discussão ali, não é? E teve um outro momento também que está gerando muita polêmica, que foi a questão da multidão que se formou, né? Amanda, você concorda com isso que ela falou bem rapidinho? Que homem casado não tenha... Não é que não tenha amizade, é que não ande com o homem solteiro por uma parte... Eu discordo. Eu acho que não está nas amizades. Quem casa com você é a responsabilidade. É a pessoa. Então, compromisso é com a pessoa. Não, eu entendo que ela quis dizer assim, né? Que disse assim, que os interesses de um homem solteiro e de um homem casado é diferente. Que ela quis dizer assim, que um homem casado, se o solteiro vai para a balada e leva o casado, ela acha que é errado. Mas é o que Fernanda está dizendo. O compromisso é de cada um, né, Nanda? É porque as pessoas têm a necessidade de tirar a culpa de quem faz a escolha e colocar no outro. É igual a mãe que diz assim, ó, que a amizade pode influenciar? Pode, né? A gente está dizendo aqui, pode. Mas a responsabilidade é de cada um, né? Mas a responsabilidade efetiva é da pessoa que tomou a decisão de lixo. Ô, Nanda, em Maguinha, está aqui em Léo Dias agora, dizendo que de acordo com fontes da coluna, a família do MC Kevin está procurando a aliança do cantor, que é avaliada no valor de 25 mil reais. A polícia, inclusive, apreendeu seis telefones celulares, dois, o do Kevin, dois, inclusive, desse Vitor que estava com ele no quarto. Eles vão entender o desenrolar dessa história aí. Muita coisa ainda. Então, muita coisa. Pediu também o exame toxicológico para saber se o Kevin tinha ingerido, né, alguma droga. E rolou muito comentário também isso, né, Nanda? Também teve muito comentário que teria caído porque estava drogado, enfim. É por isso que eu digo, é uma história que, enquanto a polícia não fechar a versão oficial, vão surgir muitos comentários. E a nossa missão aqui é justamente repercutir. Aí está a postagem que a família está procurando a aliança do MC Kevin, que é avaliada em 25 mil reais, tá? E até o Luiz Bate colocou assim, já ouviu aquela música? As máscaras vão cair, ele comentou nessa publicação. Então, imagina só, vai ter muito moído aí, por aí. Não entendi essa ironia do Bate. Foi, ele colocou. Já ouviu aquela música? As máscaras vão cair? De quem seria? O que será? A quem será que ele está falando, né? Não tem que dizer, gente. Fiquei curiosa. De quem vai cair a máscara? Da mulher? Pois é. Né? Do próprio Kevin? Mas ele teria tirado? Será que caiu na hora da... Não, alguém... Não, não, Maguinha. Só se ele tivesse quando caiu, caiu uma aliança junta, é porque está pesando 20 quilos. Mas 25 mil, nega. Então, então, eu estou dizendo, o que pode ter acontecido é aqui, ó. Chegar aqui, vou tirar aqui, ninguém vai se lembrar na hora. Tu está entendendo? E aí, outro assunto envolvendo, outra questão envolvendo esse mesmo assunto, diz respeito à multidão, que acabou gerando uma aglomeração. Excelente, que legal. E aí, foi uma outra situação extremamente... que repercutiu negativamente, porque por mais que ele não tenha morrido de Covid, mas a gente não pode esquecer que nós estamos num momento podêmico. E aí, são imagens da situação, do momento do velório, né? Do Kevin e muita gente aglomerada, muita gente sem máscara. E foi aberto, né, Nanda? Foi, porque até quando o Bruno Covas morreu, eles fizeram um velório que era permitido somente a presença dos familiares, que era exatamente para evitar a aglomeração. Então, neste momento aí, essa decisão, eles desconsideraram completamente o momento. A gente consegue ver muita gente, inclusive, sem máscara, né? Sim, no caso da pessoa... Porque se dissesse, né, assim, ah, não, mas vai todo mundo ali, está de... Muita gente sem máscara, né, Maguinha? Muito. E num caso assim, eu acho que deveria ser obrigatório um velório fechado, né? Protocolo mais restrito, né? Isso, porque é uma pessoa muito querida, a gente está vendo aí, né? É muito conhecida, muito famosa, uma grande parte, né, Dudu? Aí é o sudeste, é, né? Acho que é, né? São Paulo, por ali. As pessoas bem comovidas mesmo. Então, acho que é errado isso. Teve até essa queima de fogos, foi, Maguinha. Teve fogos, né, filha? Tem uma história aí, gente? A gente tem também, a gente tem imagens dos fogos. Olha isso, gente. Olha a multidão. Eu acho que é válida a homenagem, não é? É o carinho, mas a aglomeração, neste momento, é um absurdo. Então, a multidão se reunir para homenagear é um absurdo. A família ter decidido fazer um velório aberto é um absurdo, é um contrassenso. Em tudo que a gente está vivendo num país que continua tendo números absurdos. Então, gente, é preciso ter consciência. E as autoridades precisam também colocar, né? Porque, assim, o que serve a lei? Serve para disciplinar a sociedade, que muitas vezes não tem senso, não tem equilíbrio. São as regras, né, Nanda? Então, poderia muito bem começar a disciplinar a questão dos funerais também, não é? Está aí o registro da multidão. Então, a gente vai aguardar, né? Provavelmente, ainda, essa semana, a gente traga mais informações, que daqui para 10 minutos já vão ter novas situações. Não, vai ter desobramento dessa aliança, desobramento do que encontrou no telefone, desobramento do que o exame toxicológico deu, mais informações com essa moça modelo fitness, que daqui a pouco vem à tona, né? Mais depoimentos, o que ela contou, quem foi que contratou. Então, ela assumiu o que teve. Assumiu, né? Sim, assumiu. Que foi convidada, que subiu no quarto com os dois, que inclusive se relacionou com os dois. Foi paga, não foi paga, né? Era um programa, não era um programa? Conhecia ou não conhecia? Como é as respostas a serem dadas, não é? Quem tocou, quem bateu nesse quarto, tem uma testemunha que diz que ele realmente pulou de uma varanda para outra. Nanda, e tinham dito, inclusive, que o próprio hotel tinha se negado a falar os nomes das pessoas que estiveram no quarto com ele, né? Então, não pode, né? Ele vai ter que abrir para as pessoas saberem quem realmente estava lá, como é que foi tudo isso, porque... E tem um controle desse cancerante? A não ser que seja doida, né? Chegou alguém visitando aqui. Tem as câmeras nos corredores, né? É, para ver quem estava, maguinha. Porque nesse momento é importante reunir todo e qualquer tipo de informação para a pessoa entender, né? O que realmente aconteceu. Pode ter acontecido de ninguém ter se envolvido? Realmente, ninguém empurrou? Pode. Ele pode ter pensado mesmo em pular e, de repente, desequilibrou do quinto andar. O estrago é grande. Fique extremamente assim, não é? Puxa vida, na madrugada o cara estava com a esposa, se declarou, tem o vídeo, né? Tudo, tal, tal, tal. Aí, de tarde, vai se encontrar com outra mulher. E pelo que ela deu a entender, já era uma relação onde havia muita traição. Sério? Porque ela já falou... Tinha se casada há duas semanas. Eles, como disse, estavam há um ano e dois meses juntos, mas o casamento tinha sido recente. Ela disse que tinha sido muito criticada, porque se relacionava com ele, ele mais jovem do que ela. E pelo fato dela perdoar muitas coisas. O que será que ela perdoou tanto assim? Então, realmente, já devia ser um relacionamento um pouco conturbado. Eu até estava conversando com o Fernando e disse, Fernando, deve ser difícil? Porque ele, digamos, saiu do nada, né? Como eles usam o termo, a favela venceu. Hoje, estava no estrondo, deve ter um monte de mulher atrás, aquela bebida, aquele povo, tudo ali bajulando. Então, realmente, para uma pessoa jovem, muitas vezes, não deve ser tão fácil organizar tudo isso na cabeça, né? Às vezes, a gente até vê outros famosos que falam, ah, eu traía muito minha esposa, mas ela aguentou. Às vezes, a gente até diz, mas ela não vai largar o osso, porque no momento da dificuldade, estava junto também. Mas, assim, é difícil também, né? A pessoa tem que ter uma cabeça muito boa para se relacionar com outra nessa circunstância. A gente vê que ela é bonitona, né? Uma mulher bonita. Você vê que está em momentos com ele, né? Exato. Tem uma foto aí, ela botando bebida, enfim, na boca dele. Então, não era uma mulher que ficava em casa, aquela mulher fechada, né? Não, ela comentou, inclusive, no velório, que ele foi para uma casa maromba, que me parece, e que ela ficava com ciúme, mas, na verdade, depois ela entendeu que melhorou, porque ele passou três meses sem beber. Começou a cuidar do corpo. Com conta do corpo e tal. Então, assim, ela revela que ela era ciumenta, mas também, gente, com a quantidade de traições, né? De perdão, ou seja, um relacionamento aqui durante um ano e dois meses foi bem conturbado. E que acabou de uma maneira extremamente trágica, e aí é aquela história que a gente tem que prestar atenção, literalmente, nessas ações de impulso, né? Que, pelo que me parece, foi o impulso mesmo. Pelo menos é uma versão mais falada de que bateu no quarto, e aí ele foi, era melhor ter assumido o B.O. Exato. E aí estaria vivo. Exatamente. Mas são coisas que a gente não tem explicação, né, Nanda? Dizem que a morte só quer uma desculpa, não é? Mas nesse caso aí, amiga... Uma desculpa muito doida. Virgínia Fonseca, vão mudar de tema, Virgínia Fonseca e Zé Felipe contrataram uma babá 24 horas. Aí isso rolou a maior crítica, porque o povo da internet só quer um pé, né? Até porque ela se explicou mal na história, né? Eu achei que seria uma babá eletrônica, gente, porque 24 horas... Não, a gente sabe, né, que esse casal aí dá o que falar na rede social. Eles fizeram um chá revelação super bombado. A descoberta da gestação, lembra, Nanda, que a gente falou aqui que vazou, pegaram o exame dela e falaram, não sei o que, foi o maior moído. Ela disse, inclusive, que na época nem queria engravidar, que ela tinha até feito aquela lipolede, não foi nada pra ficar com a barriguinha toda trabalhada nos gominhos. Então foi uma gestação que desde o início sempre tava na boca do povo. E aí o que foi dito por eles é que eles iriam contratar, contrataram, na verdade, uma babá pra ficar ao dispor do casal e dela, principalmente, 24 horas por dia. Aí disse que talvez sábado e domingo ela não poderia ficar, mas que talvez se precisasse, ela ficaria. E aí todo mundo fez uma babá escravidão. Aí começou... Vamos ver o que ela disse, Nanda? É que ela foi bem doidinha, assim, falou bem doidinha. É, eu não sei se ela vai morar ou não, mas a babá que a gente contratou, ela vai ficar de segunda a sexta, 24 horas. Vai ser 24 horas de segunda a sexta. Sábado e domingo ela tem livre. Só que, se caso a gente precise sábado e domingo, ela tem disponibilidade, entendeu? E a mãe falou assim, ah, você não trabalha sábado e domingo, então talvez a gente tenha que arrumar outra pessoa. Caso a gente precisa, falou, não. É, eu trabalho de segunda a sexta, mas se caso vocês precisarem, por exemplo, ah, vai pra uma... vai pra fazer aqui. É. E aí até o Zé Felipe, Nanda, falou assim, olha, se a gente contratou e ela deu ok, então tá tudo certo. Não é bem assim, né, o Zé Felipe. Não, mas não dá, né? Eu acho que ele quis dizer que não é porque ela vai ficar o tempo inteiro lá, aí vai ser aquela história que vai trabalhar e ter o descanso e vai morar, tipo, com eles na casa. Será que não é isso? Bem, eu não sei, só sei que eles incorrem num grande risco de depois ter a situação trabalhista reclamada na justiça. Não, ele pode querer pagar muito bem, né? Pode ter até isso. Mas, gente, nós vivemos num país onde existe uma legislação trabalhista que diz que o trabalhador deve trabalhar em alguns regimes. Então, se a CLT determinar, aí ele pode ser, se ela for uma enfermeira, então pode ser um plantão de 24 por 36, ou seja, trabalha um dia, mas vai dependendo. Não tem como ser 24 horas. Não existe nenhuma função. Só mãe? É, só mãe. Mas aí, filha, nem tem remuneração. É, contrator, será que tem essa mulher 24 horas, gente? Não, ela pode morar com eles ou estar com eles, mas ela precisa ter as horas de descanso. Que a gente sabe que no fundo, no fundo, às vezes não tem. Eu já, quando eu era adolescente, eu ficava numa casa da amiga minha, que ela era assim, a moça ficava lá, mas eles queriam chamar o tempo inteiro. Geralmente trazem alguém no interior, né? É, exato. Não acontece muito mais. Mas até quem mora em casa, gente, tem o horário de trabalho. Mas tu entende que, assim, às vezes acontece assim, chama, aí a pessoa fica com vergonha. Eu vejo muita reclamação de quem trabalha em casa de família com isso. Porque são pessoas, como Magali falou, é uma pessoa do interior, não tem uma casa aqui. Aí mora na casa da pessoa, aí o outro pega e dá o truque. Ô mulher, aí depois de um jantar a pessoa fica, você é da minha família, é só o truque, né, bicho? Então, assim, eu sei que tem, a gente sabe, quando a gente abre aqui, meu amor, o tema de empregada doméstica, é só o que dá as forças, né? Então, eles correm um grande risco de terem... Mesmo querendo pagar muito bem, né, Nanda? Mais do que 5 mil salários. Salário análogo à escravidão não é permitido aqui no nosso país. Não vai, não. Então, queridos, prestem atenção, porque tem aí uma possibilidade de ação trabalhista no futuro. Agora, assim, eu compreendo demais quem tem a necessidade de babar, sabe? Não é fácil, não é fácil você, nem sempre você tem pai, mãe ou rede de apoio. Mas nesse caso, ela não teria que contratar, tipo, 3 babás? Tu tá entendendo? Ela poderia comprar. Se ela quer 24 horas, contrata 3, que aí tá no regime de trabalho 8 horas, cada uma trabalha 8 horas, tudo certo. Um turno, né? Ela teria 24 horas da disposição. É, se brincar, assim, o valor da... É, no final das contas. Né? Não, ela pode ter se expressado mal, né? É, enfim, mas enfim, eu só quero dizer o seguinte, Zé Felipe e Virginia, cuidado, porque depois a ação trabalhista que vem... E até, Nanda e Maguinha, o comentário na internet era, de algumas pessoas era, ah, o povo quer ter filho e não quer cuidar. E outros eram, ah, minha filha, se eu pudesse eu tinha 10 babás, porque a gente sabe, nem precisa ser mãe pra saber o trabalho, né? O trabalho que eu digo assim, a dedicação que você precisa, principalmente nos primeiros meses de bebê, né, Nanda? Não é fácil, não é fácil, você precisa, assim, de rede de apoio, até porque você precisa trabalhar. E viver, né? Então você vive ali os 4 meses de licença maternidade, onde você é mãe integralmente. E até pra quem não trabalha... Depois você precisa, no meu caso, eu precisei voltar pro meu ambiente de trabalho. E também, Nanda, até quem não trabalha, a pessoa precisa ter um minuto de paz, assim, né, um momento só seu, porque as mães dizem que não podem nem ir no banheiro. Nunca se iluda, Nanda. Não pode nem obrar em paz, que o menino é puxando as calças, puxando os negócios. Eu não sei o que é fazer xixi sozinha. Ai, gente, eu, gente, maternidade. É junto e misturado, fica ali, você faz xixi. Tu tá entendendo? Mãe, me dá isso, não pode, menina. Não, é loucura. É uma loucura. Mãe, Desirê tá a canto de ouvir aqui, mandar um áudio. A gente trabalha antes. Mãe, oi, filha, oi, filha. E a Lavinia tá com áudio, né, de fundo, pedindo alguma coisa, fazendo alguma coisa, obrigando. Não, pera, menina. É isso, não é? Mas é muito de cada pessoa, de cada, só não pode infringir a lei, porque depois vai pagar uma vez por isso. O rumbo é grande, depois o rumbo é grande. Ei, agora, deixa vocês não falar de perla, que ela assumiu o namoro. Assumiu, Nanda. E qual é a função do amado? Empresário. Só que disse, Nanda, que esse é bilionário, com esses negócios de moeda criptomoeda. Criptomoeda. É uma tendência, viu? Ele tem 23 anos, disse que com 21, meu amor, ele já tinha feito o primeiro milhão dele, Fernanda. Eu só quero dizer o que ele tá fazendo o curso. Tá, Nanda. Disse, inclusive, Patrick Abraão, Abraão, disse, inclusive, que o bicho era mais novo que ela. Mais novo. Disse que é cheio da grana, que a empresa dele, Nanda, é multi, tem vários lugares. Agora, sabe o que chamou a atenção? Vocês lembram quando a gente falou aqui de Viviana Araújo, que o ex meio que soltou um indireta? O ex da Perla também soltou um indireta. Sério? Postou um story, dizendo, inclusive, que dá outra, mais um pra ser enganado. Disse assim, que ele seria enganado. Essa foi a postagem dela, a Desílio, que ela colocou, meu coração se entregou, não tem jeito. Tudo é perfeito se estou com você junto a mim. Parece uma música. Eu acho que é, né? O meu coração se entregou, não tem jeito, aí repete. Patrick Abraão. É músico ali, ó. Pepe. Esse Pepe, eu acho que tem vários... Ponte Preta. É não, é não. Sei não, gente. Deve ser alguma coisa dessas moelhas. Ela ficou diferente nessa foto, não foi nada. Foi, ficou bem jovem, né? Só sei que o ex, meu amor, meteu a... Meteu o pau nela. Gente mal resolvida. Vê ser mulher. Foi. Ela tá tão preocupada, Desílio. E lembra que teve uma vez que até ela disse que tinham pego uns arquivos dela meio pessoais, que tinha... Ela não entrou no OnlyFans, não? Tempo de... Foi ela que entrou naquele site com fotos. Eu fui Mulher Melão. É, o Mulher Melão disse que é um sucesso. Mulher Melão tá ganhando tanto dinheiro com OnlyFans. Você não sabe o que é OnlyFans. Me mandaram convite, Fernanda, mas eu não tô podendo. Para. Você não sabe o que é OnlyFans, não? Vai lá na internet e pesquise. Eu não posso, não. Porque tem... Apenas fãs. Apenas fãs. Apenas fãs. E pra isso aí tem muita gente fazendo poses, enfim, sensuais. Cita, caralho, que mulher que a Rita relata não é fãs. Menteira. Juro. Tá ganhando dinheiro? Tá sim, feliz. A Rita fecha, né, querida? É bom para o Morão. Tá. É bom para o Morão. Falsa abençoada. Agora o Padre Sandro dos Santos chega com o programa Deus Que É Sorrindo, mas a gente volta, tá? Eu mandei o print desses toys pras meninas. Ai, adorei, viu? Juntou Gabriela Pugliese, Thaís, a Thaís do BBB. Tipo isso, lembra dela? Tipo. Tipo isso. Aí uma entregou a outra, não sei se foi querendo ou sem querer, mas foi... Acho que foi combinado. Também acho. Acho que foi. Elas estavam com o boys. São Paulo e Racine. Hoje, 9h15 da noite. É Libertadores da América. No SBT. É Libertadores da América. É Libertadores da América. Está...